Música Reitores de instituições de ensino superior de todo o país estiveram reunidos esta semana em Brasília. A reunião administrativa tratou de temas de interesse da categoria abordados durante o último Fórum Nacional de Reitores, cujas reivindicações foram levadas ao conhecimento do Ministério da Educação e Cultura. A Universidade Federal do Acre foi representada no encontro pela reitora Olinda Batista. Segundo ela, o Fórum Nacional de Reitores, realizado no mês de junho passado, permitiu a contratação de importantes acordos de cooperação internacional que favorecem a modalidade acadêmica com as universidades de Portugal. Música